É o nosso corpo Minha transação é minha Sem você viver O que é o nosso corpo? É o Brasil, é a vida Minha transação é minha Sem você viver Nossa senhora me amecer É o nosso corpo To sair deифano Qual você for a minha vida Do seu céntico Minha transação Saxa Que a nossa terra Se retora Qual ela deve ter Você viver A vaca dos meses É o seu Cemento Minha transação é minha Música 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 Música